Oi, galerinha! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gostaram da aulinha de ontem? Aprenderam sobre presente, passado e futuro? Hoje, na nossa aula de hoje, vamos aprender muitas coisas interessantes, tá? Seu professor Amárcia Firmino, do quinto ano, em nossa aula de português, hoje está bem legal. A gente vai falar sobre as irregularidades das palavras. Vamos aprender com o tia? As irregularidades das palavras ortográficas. Como assim, professora? A gente sabe que tem palavras que confundem muito a gente, né? Na escrita. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Ó, a essência de regras ortográficas, para algumas palavras, faz com que tenhamos dúvidas sobre como escrever certas palavras. A consulta ao dicionário e a produção de cartazes ajuda muito a gente a aprender como usar as grafias corretas. Quando a gente faz um cartaz, quando a gente vai procurar palavras no dicionário, isso ajuda a gente a memorizar como escreve ter essas palavras, tá bom? Aqui a gente tem assim, ó, palavras com H inicial. A gente sabe que tem palavras que tem a letra H no início, mas se a gente não memorizar quais são, a gente pode até esquecer, não é? Aqui a gente tem, ó, história, hora, habitada, homenzinho, ah, horta e herdeiro. São palavras que a gente escreve com a letra H inicial. Observe esta frase. O homem saiu de casa e foi passear de ônibus pela cidade. A gente observou essa frase e a gente vê tanto do errinho, né? Pra quem não entende, assim, quem não é professor vai achar bem estranha essa frase, mas pra gente que já é professor há um tempo, a gente acha essa frase bem comum. Muitas crianças, ela esquece ou se confunde que a palavra homem tem um H, que a palavra casa, ela é escrita com um S, que passear, ela tem dois S's. Ela esquece também que cidade, ela é com C. Isso são as irregularidades das palavras. É o que a gente chama de irregularidade. Porque se eu ler essa palavra aqui, ó, Cidade. Então a palavra, ela está com o som, o som, correto, cidade. Mas a gente sabe que cidade, ela é escrita com a letra C, né? Essa frase cheia de erros ortográficos causa estranhamento em muitas pessoas, como a professora falou. Mas certamente não para a gente que é professor, porque muitos alunos fazem isso, né? mesmo trabalhando as regras ortográficas, como que determinam o uso de R e RR, a turma continua grafando alguns termos de maneira equivocada. Natural. A língua portuguesa tem muitas palavras que não obedecem à regra. Como assim, professora? A gente sabe que tem palavras que saem dentro daquilo que a gente aprende na alfabetização. Ela tem outro tipo de escrita, ela muda de acordo com a frase, né? Dicionário, como escreve? Vamos acabar com a dúvida. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre uma palavra, tem que procurar aonde, minha gente? A gente tem que procurar no dicionário. O dicionário, ele é o nosso campo de pesquisa. Toda vez que você tiver uma dúvida, procura no dicionário. E agora tem a facilidade, né? Procura na internet. Observe o som dessas palavras. Palavras com som de S. A gente tem aqui, ó. Seguro, cidade, auxílio, cassino, piscina, cresça, giz, força e exceto. Quando a gente pensa no som de S, a gente imagina ou até a gente se confunde que todas as palavras que tem o som de S se escreve com S. E aqui a gente tá vendo que não. Que tem palavra que tem o som de S, mas a gente não escreve com S. A gente escreve com C, com X, com dois S, com SC. A gente escreve com Z, com C cedilha, com o próprio X de novo, ó, de exceto, né? Então a palavra, ela vai mudando aquele som. Agora a gente vai ver o som do G. A gente tem girafa, giló, geração e jeito. Todas essas quatro palavras, elas tem o som de G. Mas tem algumas que escreve com J. Viu? Então ela sai um pouco daquela regra A, o som é de G. Mas eu escrevo também com a letra J, que também tem o som de G. Aqui palavras com o som de Z. Zebra, casa, exercício. Muita criança ainda confunde casa. Casa, coloca o Z com A. Exercício, coloca com o som de Z, né? Que a gente sabe que é escrito com X. E as palavras que tem o som de X e às vezes não escreve com X. É um exemplo de enxada, enchente. Enchente, ela tem o som de X, ó, enchente. Mas ela escreve com CH. Algumas palavras podem causar confusão na hora da escrita. É o que a gente já viu que tinha falado no slide anterior, né? Que algumas palavras, ela confunde a gente na hora de escrever. E agora? Essa palavra é com S ou com 2? É com G ou J? E agora? Agora, com a disputa entre o I e o E, o O e o U, as sílabas tônicas que não estão no fim, tipo violino, que podem ser confundidas como violino, né? A gente lê violino, seguro com seguro, bonito com bonito, tamborim com tamborim. Então a gente lê a palavra, a gente escuta bonito. A gente escuta bonito e escreve bonito. Então a gente tem aqui uma mudança. Por exemplo, violino. A gente pode também se confundir com seguro e seguro. A gente escreve seguro, mas a gente lê seguro, né? Com a disputa também entre o L e o LH diante de certos ditongos. Por exemplo, julio. Muita gente confunde com julio. Família com família. E toalha com toalha. Então a gente tem aqui uma confusão na hora de a gente escrever. Porque às vezes a gente quer escrever do jeito que a gente escuta. E se a gente tem alguma dúvida, a gente tem que procurar onde, minha gente? Lá no dicionário. Com alguns ditongos da escrita que modificam a pronúncia. Isso caixa, que pode ser confundido com caixa. As pessoas tiram o I. Madeira com madeira. Esquece do I do madeira. Vassoura com vassoura. Sem o I. E porque a gente tenta escrever do jeito que a gente escuta. A gente vê muito isso na escola, na educação infantil, no primeiro ano, no segundo, onde eles estão iniciando a escrita. Consulta ao dicionário. Quem já conhece a ordem das letras? Quem aqui já pesquisou no dicionário? Quem sabe pesquisar em dicionário? A gente sabe que a gente tem que pesquisar pelas ordens das letras alfabéticas. Pela ordem alfabética. Primeiro vai vir todas as palavras do dicionário com a letra A. Depois com a letra B, com a letra C. E assim até chegar no Z. E depois da primeira letra A, a palavra vai vir com ordem alfabética também. Todas elas vão vir acompanhando. Desde a primeira letra, a segunda, a terceira, até chegar naquela que você quer. Quem já conhece a ordem das letras do alfabeto, compreende como o material é útil para informar a grafia correta das palavras. E também para aprender a consultar, mesmo sem saber como se escreve determinado termo. Eu não sei como escreve, mas se eu sei procurar no dicionário, já é um grande passo à frente, né? Quando buscar por homem sem um H e não encontrar, provavelmente dirá que a palavra não existe num dicionário. Às vezes tia passa, pesquisa tais palavras no dicionário. Os meninos vão procurar de acordo com o que ele escuta. No exemplo da palavra homem, se ele não se lembrar que essa palavra tem um H, vai procurar a palavra começando com a letra O e ele não vai achar. Tia não tem essa palavra no dicionário. Mas se ele se lembrar que a palavra começa com H, ela vai encontrar essa palavra no dicionário, né? Você sabia que? Por que homem se escreve com H? Quem sabia? Por que a palavra homem se escreve com H? A palavra ela vem do latim, hominem. E por uma questão de tradição, o H ele se mantém. Ele só deixou o H lá por conta da origem da palavra, né? Que era hominem. Então, deixou ela lá por uma tradição. Por que família termina com lia e quadrilha termina com LH? Por quê? Família, ela vem do latim famílus. E a grafia de quadrilha tem fluência no espanhol, em que o termo era quadrilha. No espanhol, o dois Ls tem o som de LH na variante padrão. Então, o LH, ele continuou aqui, porque no espanhol, o LL, ele tem som de LH. Por isso que quadrilha continuou com LH. E família, ele tem um LIA. Por que jeito é grafado com J e gente é grafado com G? Por quê? Jeito vem do latim. É o latim Iactus ou Jactus. Mas também foi escrito com G. Reformas ortográficas modernas fixaram a grafia do J, a palavra gente também vem de gens. Então, essas duas palavras, ela vem de origem mais ou menos do início, né? Do latim. Por que passeio é grafado com SS e não com C? Como passeio. Passeio, ele vem do latim passos. Ele manteve o SS. Já a palavra passeiro, ela vem do latim partiário do século XIV, que também era traduzido como parceria. Com o tempo, foi se modernizando até virar parceria. E o desafio de hoje, eu quero que vocês façam uma pesquisa bem legal, tá certo? Procure palavras que você tem dúvida na escrita, procure em dicionários, na internet, escreva no seu caderno, mostre para a professora as palavras que você tinha dúvida e pesquisou no dicionário, tá certo? Na próxima aula a gente vai estudar uma coisa bem interessante e quer que vocês façam essa atividade de hoje, bem legal, tá bom? Beijo grande e até a próxima aula!